Um beijão Caio, grande beijo, grande beijo, obrigado Júlio, fica com Deus, um abração pra você e pra toda a sua família em Caxias do Sul, beijão, fica com Deus. Se eu puder, até o fim do ano eu tenho um plano de ir a Brasília, e se conhecer pessoalmente. Legal, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, se Deus quiser. Isso aí, um forte abraço pra você, força Caio, um abraço pra ti, o planeta tá contigo, bye bye planeta Terra. Vai bye, valeu, não, fica com Deus, grande beijo, grande beijo, gostoso demais. Imagina o Caio lá agora, recebendo, legal, legal. O povo tá ligado mesmo, o povo tá conectado. VNV TV, o canal é você. 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 Obrigado.